Então, vezes 4, não, caracas, R$ 9.380, quase R$ 10.000 de faturamento líquido, meu amigo, isso significa que você consegue comprar um frugalvinte por mês e ainda sobrar dinheiro. E olha só a quantidade de bananas que eu tenho aqui para a gente fazer o teste no frugalvinte. São 10 quilos de banana da terra ou banana comprida também, como a gente conhece, né? E por que eu estou usando essas bananas, sabendo que elas são as bananas mais caras? Porque essas bananas têm algumas propriedades ideais para venda, para comércio. Primeiro que elas são bananas muito bonitas, grandes e largas. E também que ela tem algumas propriedades que aceleram o processo, por exemplo, ela tem bastante amido, não tem muita frutose, então faz com que a gente não precise fazer o branqueamento. Que é aquele processo que a gente faz quando pega uma banana muito doce, como a banana nanica, por exemplo, né? Que tem que colocar ela no suco do limão para ela não escurecer. Nesse tipo de banana não precisa isso, tá? O ponto ideal para a gente trabalhar com essa banana é esse aqui que vocês estão vendo, tá certo? Que a casca dela acabou de ficar totalmente amarela. Ela não pode estar verde, senão ela fica amarrando na boca. E também não pode estar muito madura, senão ela fica muito molenga. A gente precisa dela firme, certo? Então o ponto é esse aqui. Primeira coisa que temos que fazer é tirar as extremidades da banana. Então vamos tirar uma parte e a outra também. E vamos fazer um corte superficial na casca, dessa forma, para que seja mais fácil da gente descascar sem amassar a banana. Então você vai tirando assim, ó, nas laterais. Abre uma lateral. Abre a outra lateral, com cuidado. E aí você vai tirando a casca totalmente da banana. Perfeito. O ideal é que a gente coma pelo menos uma dessas bananas na hora da compra. Para a gente ver se ela está no ponto certo, ok? Mas, caso você não tenha feito isso, a gente faz agora. Tira um pedacinho aqui com a faca e vamos saborear para ver como é que está. Está perfeito, pessoal. Não está amarrando, está do jeito que a gente precisa. Agora é o seguinte. Você pode fazer as fatias com uma faca como essa, bem afiada, certo? Só que tem um problema, né? As fatias não vão sair por igual. E normalmente, por mais fino que você tente cortar, não vai ficar na espessura ideal para a gente desidratar. Agora você pode usar uma ferramenta como essa aqui, ó, que eu aconselho. Que é uma ferramenta barata, feita exclusivamente para cortar bananas, certo? E ela corta a espessura de 3 milímetros, tá? Então já agiliza bastante o processo de corte. É só você colocar a banana nele e apertar, ó. Perfeito. Dessa forma, nós conseguimos 6 moedas de banana, todas com 3 milímetros de espessura. Fica muito bom, certo? Agora, se você quer realmente uma coisa profissional, aí não tem para onde correr. Você tem que usar um mandoline. O mandoline, pessoal, vai te dar precisão, vai te dar mais velocidade e vai te dar também cortes mais finos, tá? Você pode cortar aqui no nível 1 ou nível 2. O nível 1 é 1 milímetro e o nível 2, 2 milímetros. Eu garanto a vocês que o nível 2, de 2 milímetros, que a gente vai colocar agora, é o nível ideal que eu gosto de trabalhar. Agora, com cuidado, vá passando a banana. E é com cuidado mesmo, tá, pessoal? Que o mandoline é uma peça muito afiada e muito perigosa. Então, com calma e não deixe seus dedos chegarem próximos. Como vocês podem ver, o corte do mandoline é perfeito, né? Ele fica com espessura totalmente homogênea. Então, esses 2 milímetros aqui é muito legal. Vamos comparar aqui com os outros cortes que a gente fez. Aqui primeiro do mandoline, 2 milímetros. Aqui da ferramenta, com 3 milímetros. E aqui com a faca, com 4 milímetros. Dá para perceber logo que do mandoline é mais rápido, né? E vamos ficar com a espessura melhor. Agora, é só botar o pé no acelerador e começar a produção, tá? Com bastante cuidado, porque o mandoline não é brincadeira, tá, pessoal? Eu acelerei o vídeo aqui, está rápido por causa disso. Mas, eu estou com o maior cuidado possível, tá? Então, vai recolhendo aí. O que eu estou fazendo agora é aproveitando o resto da banana que ficou naquelas extremidades que a gente cortou fora, tá? Porque a gente vai aproveitar essa banana para fazer outra coisa. Como vocês podem ver, a produção completa encheu duas tigelas. Olha só que lindas, pessoal. Essa banana é espetacular. E depois de desidratada, ainda fica mais bonito, porque parece moedas douradas. Isso é muito legal. Olha só como ficou bom o corte, hein? Um corte muito preciso. E essas moedas feitas de banana ficam com um diâmetro excelente. Além dessa cor maravilhosa que a banana da terra tem, né? Aqui são as sobras, certo? Aquela parte que a gente, quando vai cortar no mandoline, você não pode chegar até o final, né? Porque, meus amigos, se você não tiver essas sobras aqui, com certeza as sobras serão os seus dedos. Porque o mandoline não perdoa. Olha só o que aconteceu comigo. Por mais cuidadoso que eu fui, um vacilo que eu dei, olha só. Então, tem que ter muita atenção e não pode ir até o final, certo? Da banana, tá bom? Não deixa seus dedos chegarem perto da lâmina, pelo amor de Deus. Aí, nós ficamos com essas sobras. E também com aquelas sobras que a gente tirou dessas extremidades, desses pequenos cachimbos, né? Que eu chamo. A gente tirou o restinho da banana. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma vitamina ou, como eu vou fazer aqui, um doce maravilhoso de banana. Fica delicioso. Não se perde de jeito nenhum, tá bom? Essa ferramenta aqui, ela é ótima, tá? Eu aconselho que você use ela, principalmente se você não tem uma boa coordenação motora ou não quer realmente arriscar, né? O mandoline é mais rápido, porém, essa ferramenta aqui, ela te dá mais segurança. O problema é que vai ficar um milímetro a mais na espessura das moedas, certo? Então, um milímetro a mais. Vai ficar aqui três milímetros em vez de dois, tá? É isso. Esse é o problema. Mas, é uma ferramenta muito boa. O mandoline é realmente mais rápido. Porém, ele é mais caro, né? E é mais perigoso de usar. Precisa de mais atenção de que essa ferramenta aí. Então, fica a sua escolha, certo? Você prefere uma ferramenta mais rápida, mas, ao mesmo tempo, mais perigosa. Então, você tem que ter muito mais atenção. Ou uma ferramenta mais barata, que traga para você mais segurança, mesmo que você demore um pouquinho mais para fazer todos os cortes. Então, você decide, certo? Vamos tirar todas as prateleiras do Frugal 20, né? Para a gente poder preencher com as bananas. Embora eu ache que não vai dar, não, tá? Foi só um teste aqui com esses 10 quilos de banana, mas, com certeza, esse Frugal 20 pega bem mais. Vamos começar aqui preenchendo as prateleiras, né? Completamente. Coloque uma ao lado da outra. Não deixe nenhuma sobre a outra. E agora, vamos colocar no Frugal 20. Exatamente o que eu pensei. A gente conseguiu aqui apenas 10 prateleiras cheias e um restinho. Então, pessoal, você já sabe, né? 10 quilos de banana só dá para metade dessa máquina gigante, tá? Então, se você quiser fazer ela cheia, você vai ter que comprar pelo menos 20 quilos de bananas. Essas bananas são mais caras, tá? No mercado, eu encontrei aqui por R$ 8,90 o quilo. Mas aí é o seguinte, se você quer economizar, faça como eu. Não vá comprar no mercado nem na feira livre. Vá direto no distribuidor. No caso, no Seasa da sua cidade. Aqui eu consegui essa caixa com 10 quilos por R$ 50,00. Ou seja, saiu cada quilo a R$ 5,00. Eu economizei R$ 3,90 por cada quilo de banana só porque eu fui no Seasa, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que economizar cada centavo, entendeu? Então, não compre no mercado essas bananas porque vai sair caro a quase R$ 9,00. Não compre na feira porque pode ser até um pouquinho mais barato, mas também não vai compensar. Vá direto no Seasa com o distribuidor e compre lá que você vai conseguir um preço melhor. Uma dica para vocês. Se puderem, sempre trabalhe com o Frugal 20 lotado, certo? Porque aí você vai ter uma produção maior e aí vai ficar um custo menor final para você. Beleza? Olha só a quantidade de prateleiras que sobrou aqui. É muita coisa, hein? Então, essa máquina é realmente gigante. Pega muito, muito alimento para desidratar. 20 quilos de bananas para poder encher uma máquina dessa realmente é muita coisa. Nós vamos usar um vatímetro digital para medir o consumo que nós vamos ter durante esse trabalho. Estou aqui com o meu vatímetro totalmente zerado. E ele tem uma função muito legal aqui que é o custo, né? Ou seja, você coloca aqui o quilote hora da sua região e ele já calcula automaticamente o quanto você vai pagar por aquele preparo. Ou seja, por aquele tempo ligado, certo? Então, na minha região aqui que é Brasília, o quilote hora está R$0,90. Então, eu vou colocar já aqui na máquina. É isso aí. Então, o custo do quilote hora aqui em Brasília é R$0,90. Para desidratar bananas, nós temos que trabalhar em uma faixa de temperatura entre 45 graus até 70 graus no máximo. 45 graus seria o melhor dos mundos, tá? Mas ia demorar 24 horas para preparar essas bananas. 70 graus ia acelerar bastante. Em apenas 6 horas, no máximo 7 horas, as bananas estariam prontas. Mas, como a temperatura é mais alta, você ia perder alguns nutrientes da fruta que nós não queremos. Então, uma temperatura segura é 60 graus. E aí, nós vamos conseguir fazer isso a 12 horas. Então, 60 graus por 12 horas vai garantir que a gente tenha bananas desidratadas com o máximo possível das qualidades nutricionais da fruta. Então, é isso que a gente vai fazer agora. 60 graus por 12 horas. E é isso, gente. Agora é só aguardar. Até amanhã. 12 horas depois, vamos ver como estão as nossas bananas desidratadas. Olha só, pessoal. Estão lindas. Lindas demais. Uma das vantagens dessa banana da terra é que ela não escurece, mesmo sem fazer o procedimento de branqueamento. Elas ficam com essa aparência totalmente saudável, dourada. Olha só como ficaram perfeitas. Ela não gruda nas grades, tá vendo? Facilita demais a nossa vida. A gente não precisa nem usar aquelas folhas siliconadas, né? Porque não gruda. Você pode tirar facilmente aqui das grades, tá vendo? E elas estão perfeitas. A textura delas está ideal. Por quê? Porque elas não estão molengas e também não estão quebradiças. Elas estão sequinhas na qualidade perfeita, certo? É por isso que eu não gosto de trabalhar com elas com a espessura mais fina do que isso. Porque agora, na hora de tirar das grades, se elas estivessem mais fininhas, com apenas um milímetro, elas iam ficar quebradiças. E dessa forma aqui não. Elas ficam perfeitas, pessoal. Agora é só tirar uma por uma, tá? Sem maiores dificuldades. Então elas ficam muito bonitas, pessoal. Elas não ficam escurecidas porque não tem muita frutose, né? E também elas não ficam esbranquiçadas como aquelas bananas desidratadas que a gente vê nos mercados por aí, né? Porque aqui estamos falando de um produto 100% natural, sem conservantes, sem aditivos, sem nada. Aqui estamos falando apenas da fruta, pessoal. 100% desidratada ao seu natural. Então fica perfeito. E olha só quanto a gente tirou aqui da nossa produção. Muito bom, né? Eu nem vou considerar esse restante que está aqui, tá? Isso aqui é sobras. Eu não vou nem considerar, certo? Ali temos a produção de 10 prateleiras cheias de bananas da terra. Numa espessura ótima, numa qualidade sensacional. Agora escuta só o som dessas moedinhas douradas. Olha só, pessoal. Sequinhas. Parecem aquelas moedinhas de plástico de cassino, né? Que perfeição. Muito, muito saudável, né? Aparência saudável, saborosa. Nossas moedinhas douradas. Isso sim é uma desidratação de qualidade. E é dessa forma que a gente vai garantir que nossa produção seja vendida. Porque realmente ela está linda demais, certo? Com aparência muito, muito saudável, né? Eu não me canso de ouvir esse barulhinho. Bom, agora vamos pesar para saber qual foi a nossa produção, né? Vamos colocar aqui numa balança. E ver quanto daqueles 10 quilos brutos iniciais a gente conseguiu apurar aqui. Eu acredito que deve ter dado aqui mais de 1 quilo de banana. Porque a gente perde muito do peso original da banana. Porque tem muita coisa ali que a gente não usa. Por exemplo, a casca, né? A parte do cacho a gente não usa. Aquela parte que a gente chama de cachimbo, né? Que são as extremidades da banana a gente não usa. E claro, a água, né? A água da banana pesa muito. A banana tem muita água. Então, é normal que perca peso. Então, acho que vai dar aqui 1 quilo, 1,5 quilo, mais ou menos. Olha aí. 1,740 quilos. Isso significa que se a gente tivesse feito a máquina completa, a gente teria praticamente 3,5 quilos de bananas desidratadas nesse momento. E vamos ver quanto a gente gastou, né? Olha aí, pessoal. 12 horas de trabalho. Gastamos R$ 9,15 de energia elétrica. Tá vendo aí? 12 horas de trabalho. Porque essa máquina é bem potente. Olha aí. Gastamos 10,17 kWh no total. Tá? Por 12 horas de trabalho. Então, realmente a máquina é potente, né? Vamos ver aqui o consumo mínimo. 102 watts. Consumo mínimo. E o máximo. 2.124 watts. Nossa, essa máquina é muito potente. Mais de 2.000 watts de potência. Ela deu aqui de pico. Aí, R$ 90,00 o custo aqui do kWh. E o total da nossa máquina foi esse aí. R$ 9,15 de trabalho. Agora, para a gente embalar a nossa produção, eu passei em uma papelaria e comprei algumas coisinhas. Comprei esse saquinho plástico aqui de 11 cm por 20 cm a R$ 6,90, tá? Com 50 unidades. Se você quiser comprar só algumas unidades, ela sai por R$ 0,20, né? E comprei também esse aqui um pouquinho maior com 15 cm por 22 cm. Também com 50 unidades. Para a gente colocar aqui 100 gramas de bananas desidratadas. Esse aqui foi um pouquinho mais caro, R$ 9,90. Mas, se você quiser comprar individualmente, né? Cada um sai a R$ 0,25. É mais vantagem comprar logo o conjunto com 50 peças, né? Também comprei essas fitinhas coloridas, pessoal. Para a gente fazer aqui os lacinhos, né? Cada uma saiu a R$ 3,50. São umas fitinhas muito bonitinhas. São 50 metros de comprimento que elas têm. Então, dá para você cortar aí e aproveitar 100 fitas dessas por cada rolinho desse, tá? Dá para fazer 100 com eles. Olha só como são brilhosos, né? Tem esse brilho aí. Fica muito bonitinho, cara. Muito bacana. E eu comprei aqui perto de casa. Não gastei nem com transporte, né? Então, cada um saiu por R$ 3,50 aqui, certo? E cada um desses dá para você fazer sem lacinhos. A última coisa que eu comprei foi essas etiquetas aqui para a gente colocar uma coisa muito importante. O que é? A gente colocar a data de validade, né? A data de fabricação e a validade. Normalmente, bananas desidratadas como essas que fizemos têm uma validade de 90 dias. Mas, para a gente se assegurar, certo? Vamos colocar uma validade menor aqui de apenas 30 dias. Mas, acredite, esses saquinhos aqui ninguém guarda, não. Assim que você pega e começa a comer é viciante. Com poucas horas você já não tem mais nenhuma. Olha só. Você pode colocar assim como eu fiz, a fabricação, que é o dia que você fez, né? E aí você coloca a validade de 30 dias. Ou você já pode colocar direto a validade. No caso, se eu fiz no dia 18 do 10, a validade seria 18 do 11, né? Ou você pode inverter, colocar a validade em cima, 30 dias e colocar a data de fabricação embaixo. Então, vai da sua escolha. Mas, é muito importante. É indispensável para as pessoas saberem quando você fez a produção e até quando elas podem consumir com segurança. Então, isso aqui realmente você tem que fazer. Então, eu fiz três modelinhos aqui. Você pode fazer qualquer um desses três aí, certo? Que vai dar bom. Agora, você vai pegar os saquinhos e você vai colar logo nos saquinhos essas etiquetas, tá? Fica mais fácil você colar no saquinho vazio de que você esperar o saquinho ficar cheio para depois você colar, certo? Você pode quebrar, né? De repente, amassar ou quebrar lá as moedinhas, certo? Então, eu prefiro colocar com os saquinhos vazios, né? E depois você encher de que você encher para depois colar, beleza? Uma dica para vocês aí. Você vai precisar de uma balança para você pesar a quantidade individual de cada saquinho. Isso é muito importante. Estamos vendendo saquinhos com 50 gramas? Tem que ter 50 gramas. Estamos vendendo saquinhos com 100 gramas? Tem que ter 100 gramas. Então, para isso, você tem que ter uma boa balança de precisão digital, tá? Vai pesando individualmente cada saquinho. Um conselho. Nunca deixe 50 gramas cravadinho. Sempre passe um pouquinho ali, 51, 52 gramas, tá? Então, é sempre melhor você ter um pouquinho a mais do que ter um pouco a menos. Eu estou usando um pedaço de papelão para fazer um tipo de... Um facilitador para encher os saquinhos, tá? Porque a boca dos saquinhos é pequena, né? Então, com esse facilitador aqui, que eu não sei o nome disso, mas... É como se fosse um meio funil, né? Ele vai facilitar que a gente coloque as bananas lá dentro do saquinho, certo? Aí você abre a boca do saquinho. Coloca esse facilitador aí, ó. E agora é só derramar. Acredita em mim, é muito mais fácil usar esse negocinho aí de papelão do que tentar encher o saquinho sem isso. E o nosso primeiro saquinho de 50 gramas acabou de ficar pronto. Agora vamos fazer a pesagem individual dos saquinhos de 100 gramas, tá, pessoal? E a regra é a mesma. Nunca deixe 100 gramas totalmente cravados. Sempre coloque um pouquinho a mais, tá? 102, 103... Só por precaução. Perfeito. Agora vamos encher o saquinho. Embora esse saquinho tenha uma boca maior, também tenha aquela dificuldade. Então vamos usar essa ferramenta aí de papelão para facilitar encher. É bem mais simples, bem mais fácil e rápido. Prontinho. Temos agora um saquinho com 100 gramas e outro com 50 gramas. Vamos agora fazer o lacinho. Olha só. Para isso, nós vamos precisar de uma trena ou régua, tá? Messa aí 50 centímetros. Tá vendo aí? Como esses rolinhos aqui de fita têm 50 metros, se você cortar com 50 centímetros, você vai ter 100 unidades, tá bom? Então dá para você fechar aí 100 saquinhos, apenas com um rolinho desse aí, ó. Ok. Agora é só cortar. E aí, com o próprio que você cortou, você vai fazendo a medida para cortar os outros, ó. Fica até mais fácil, tá vendo? Pronto. Aí é só cortar. Aí já usa o outro para fazer a medida. E vai. Agora, é só fazer os lacinhos, pessoal. Não tem dificuldade nenhuma. Dá um nó, depois faz o laço. Perfeito. Aí eu estou usando agora fita dourada para o de saquinho de 100 gramas. Apesar que são maiores, né? Do que o de 50 gramas, para diferenciar um pouquinho. E olha que lindo, pessoal. Fala para mim, se você não venderia isso aqui facilmente em qualquer lugar. Saquinho de 50 gramas e o saquinho de 100 gramas. Olha só que fofura. Muito top, né? As nossas moedinhas douradas. Top demais. E olha só que linda essa produção, pessoal. Ficou fantástico. lindo demais. Ó, o tempo de trabalho total que eu tive foi de duas horas. Uma hora para preparar as bananas e cortá-las e colocar no desidratador. E mais uma hora para tirar todas do desidratador, fazer a pesagem, colocar nos saquinhos e fazer o lacinho, tá? Então, o tempo de trabalho total que eu tive foi de mais ou menos duas horas. Isso porque eu não tenho prática, né? Com o tempo, a pessoa com prática consegue até diminuir esse tempo aí. E olha como ficou linda a nossa produção, pessoal. Top demais, hein? Aqui eu tenho 20 saquinhos como esse aqui, ó. De 50 gramas. Ficaram lindos, incríveis. Olha só, tudo com sua etiquetazinha na parte de trás. E aqui eu tenho 7 saquinhos de 100 gramas. Na verdade, tem 6 na mesa porque um a gente já devorou aqui. Ninguém resiste, é bom demais. Essa produção aqui, como vocês viram, né? Eu consegui tirar 1,740 gramas. Mas eu trabalhei com meia máquina. Se eu quisesse, por exemplo, fazer com a máquina toda, seria o dobro, né? Então, ó, 3,480 gramas. Então, seria mais ou menos 3,5 kg de bananas desidratadas que eu teria aqui por produção, né? Nessa máquina, nesse frugal 20, né? Então, essa produção com a máquina cheia de 3,5 kg, se a gente for dividir aqui por 50 gramas, que são os saquinhos que eu quero vender, para descobrir quantos saquinhos a gente teria. A gente teria aqui, ó, 69,6 saquinhos. Eu vou arredondar aqui para 70 saquinhos de 50 gramas cada um. Ou então, 35 saquinhos de 100 gramas, certo? Então, guarda essa informação aí. Agora, vamos ver quanto será o custo para você produzir essa máquina cheia de banana aqui, certo, pessoal? O custo seria, o que eu gastei? 20 reais de combustível para ir até o Seasa. Como eu comprei apenas uma caixa com 10 kg de banana, saiu a 50 reais. Mas, para encher a máquina toda, seriam duas caixas, ou seja, 20 kg. E aí, sairia a 100 reais, correto? O nosso custo com energia elétrica foi de 9,15 reais. Não interessa se você fez uma bandeja, 10 bandejas ou 20 bandejas. A máquina trabalhou por 12 horas a 60 graus e ela gastou 9,15 reais para fazer isso. Agora, nós vamos calcular o quanto eu gastei com as embalagens. Eu tenho aqui essa embalagem com 50 unidades, que saiu a 6,90. Só que nós precisamos de 70 unidades. Então, duas embalagens dessas aqui é o suficiente. Seria, então, 6,90 vezes 2. Então, duas vezes 6,9. Mais a fitinha, né? Com um carretel de fitinhas desse aqui, nós conseguimos fazer 100 unidades, tá? Então, quanto custou isso aqui? 3,50. Então, vamos colocar aqui mais 3,50. E, por fim, as etiquetas, tá? Que eu paguei aqui mais 7,90. Eu não sei quantas etiquetas vêm, mas vêm mais de 100, com certeza. Então, o custo total para uma produção completa com a máquina cheia será de 154,35 reais. Eu vou arredondar aqui para 155 reais, tá, pessoal? Então, marca aí. 155 reais é o custo total para fazer essa produção. Agora, temos que descobrir quanto cobrar por cada pacotinho desse aqui individualmente, certo? Então, para isso, nós vamos pegar o custo total de 155 reais e vamos dividir por 70 unidades. E vamos ter um total aí de 2,21 reais. O custo para a gente, para cada pacotinho desses 50 gramas, é de 2,21 reais, certo? Então, quanto cobrar? Bem, vamos usar a regra de 3. Então, 3 vezes 2,21 reais. Por quê? Porque 2,21 reais é o preço da produção, ou seja, o seu investimento. O seu trabalho, que você teve 2 horas ali, cortando as frutas e tudo mais, será o mesmo valor de 2,21. E o seu lucro também terá que ser esse mesmo valor de 2,21 reais. Portanto, o valor individual de cada saquinho desse com 50 gramas de bananas desidratadas, a gente tem que cobrar nessa faixa aí de 6,65 reais, né? Agora, para ter uma margenzinha de segurança para algumas outras coisas, por exemplo, eu não estou contando aqui o transporte para você vender, certo? Eu estou falando assim, de repente você vai vender perto da sua casa, em academias, locais que as pessoas usam para fazer exercício, para andar e tal. Ou então, se estiver aqui, como aqui perto de casa, que tem uma estação do metrô, que tem um fluxo muito grande de pessoas, eu não vou gastar com o transporte, porque eu posso ir a pé. Nesse caso, eu vou arredondar para 7 reais, caso você precise aí, de repente, pegar um transporte, alguma coisa assim, né? E se deslocar, certo? Então, vamos colocar aí 7 reais por cada saquinho desse aí. Então, esse é o valor que você vai cobrar no saquinho de 50 gramas. Obviamente, para um saquinho de 100 gramas, é só dobrar o valor. Em vez de 7 reais, você vai vender por 14 reais, certo? Já sabemos o valor que nós vamos vender os saquinhos de 50 gramas e também os saquinhos de 100 gramas. Agora, vamos descobrir quanto a gente pode ganhar vendendo essa produção. Vamos pegar aqui os 70 saquinhos de 50 gramas, vezes o valor deles, que é 7 reais. Então, 70 vezes 7, igual 490 reais. É a mesma coisa que você pegar aí os 35 saquinhos de 100 gramas, cada um a 14 reais vai dar esse mesmo valor, tá? Então, independe. O valor é o mesmo, tanto a produção de 70 saquinhos de 50 gramas, como a produção de 35 saquinhos de 100 gramas. 490 reais. Porém, a gente tem que tirar o nosso custo, né? A gente investiu 155 reais, lembra? Temos que tirar esse valor para saber o nosso faturamento líquido. Então, menos 155 reais, temos 335 reais de faturamento líquido, após vender as 70 unidades dessas bananas desidratadas a 7 reais cada uma. Gente, isso aqui é muito bom, hein? Você ganhar 335 reais líquido, fora todos os custos, em um dia de produção, é muito bom. Olha, eu não acho difícil você vender 70 saquinhos desses a 7 reais por dia, não, tá, pessoal? Isso aqui vende como água, é muito bom. O preço está muito justo, porque se você for comprar no mercado por aí, os preços de frutas desidratadas são bem altos, tá? Então, a gente está com um preço aqui muito justo para um produto de ótima qualidade, 100% natural, certo? Agora, vamos descobrir quanto a gente faturaria se trabalhasse uma semana inteira, ou seja, os 7 dias da semana, 335 reais vezes 7 dias. Olha só, pessoal, 2.345 reais de faturamento líquido. Lembrando que a gente já tirou os custos, tá? Isso aqui é o que vai para o teu bolso. Em uma semana de trabalho, vendendo toda a sua produção, você poderá tirar 2.345 reais. Cara, é muita grana, velho. É muita grana, mais dois salários mínimos por semana, né? Então, quanto ficaria por mês? Imagina que você é uma pessoa que realmente é um empreendedor nato, ou empreendedora nata, né? Que realmente quer trabalhar assim um mês inteiro. Quanto você faturaria se trabalhasse as 4 semanas do mês? Vamos ver? Então, vezes 4. Não. Caracas! 9.380 reais. Quase 10 mil reais de faturamento líquido. Meu amigo, isso significa que você consegue comprar um Frugal 20 por mês e ainda sobrar dinheiro. Porque, como vocês estão vendo aqui, né? O Frugal 20 custa aqui, ó, 7.500 reais. Então, no primeiro mês, você tem condições de tirar o valor dele e ainda sobrar uma boa grana. Cara, isso é inacreditável. Impressionante. Lembrando o seguinte, que você ainda pode lucrar mais do que isso. Sabe por quê? Porque você não vai comprar pouca quantidade de nada. Você vai comprar tudo em grande quantidade. Você acha mesmo que vai comprar essa quantidade toda e não vai ganhar nenhum desconto? É claro que você vai ganhar desconto. Imagina quanto você pode lucrar comprando as coisas em quantidade. A mesma coisa funciona para o armarinho, certo? Você vai comprar muito mais fitas para fazer os lacinhos. Você vai comprar muito mais sacolinhas. Vai comprar muito mais etiquetas. E vai poder pedir desconto. Então, o seu lucro tende a crescer, certo? E se brincar, você ainda pode dividir esse lucro com o cliente. Ou seja, deixando o seu produto até um pouco mais barato. Já que você teve um desconto melhor. Então, isso é sensacional, gente. Não é qualquer pessoa, hoje em dia, que consegue ganhar quase 10 mil reais de renda líquida no final do mês. É o seu salário. Salário de quase 10 mil reais, gente. É muita grana, tá? Então, se você realmente é um bom empreendedor, já sabe, né? Essa é a sua oportunidade de ouro. Imagina só, você poder ter a condição de comprar um Frugal 20 por mês só com o valor da produção mensal que você conseguiu fazer nele. É inacreditável. Não é qualquer produto que consegue te dar um retorno de mais de 100% do investimento no primeiro mês de uso, meu amigo. É coisa inacreditável. Se você gostou do Frugal 20 e deseja adquiri-lo agora, saiba que ele tem um ano de garantia e assistência técnica nacional. E que usando nosso cupom de desconto DERFRAMASTER, você ganhará 10% de desconto na compra desse ou qualquer outro produto adquirido no site oficial da Slow Juicer Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo e também afixado no primeiro comentário, os links de compra do Frugal 20 direto do site oficial Slow Juicer Brasil. Meus amigos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que virão dessa série aqui de empreendedorismo com o Frugal 20, desidratador de alimentos profissional da Slow Juicer Brasil. Gente, que máquina incrível. Estou apaixonado aqui pela possibilidade de ganhar tanto dinheiro trabalhando com equipamento desse. É muito bom, viu? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!